E agora eu escolho a pessoa, ok? E agora eu escolho a bombar com, eu escolho a bombar com a bombar com, eu escolho Ah, o que? O que? Eu tenho um barco, porque... Eu tenho um amigo, um colete. Porque eu tenho um bombeiro. Não, não tem um ataque de dano. O que é isso? Barrel bombs? eu não sei como é que eu vou mostrar o que eu vou mostrar porque eu não sei ok Ok, vamos lá. We are in. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, let's go. É só o ar, é só o ar. Oh vai bater? Sabe o que eles iniezam? Sabe a bateria Aguante só que hice aqui E aí 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 O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Ah, o que é esse? É a verdade que eu aprendi Ah, eu não sei muito bem Eu não sei muito bem Eu só assisti o primeiro parte Ah, o que é? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah faz parte para CT cementer Ah, o que é? ...não forte Você é um sorte Rejarrar o lógico Ah, é só isso Vai para a gente Vai para a gente Não vai para a gente Ah Ah Ah, mali A minha pele Ah Ah Obrigado. Não tem recidão. Eu já tinha recidão. Ele Itou. Obrigado. Ele está lá no recidão. Ele está negrado. Ele não vai fazer isso. Olha lá que fazer isso. Lá de novo. Ei, eu fralei.. Okay, monitor, sento pra me Tchau eu, good night Existe o enchanted motion Eu acho que é isso Ok, restaq no dash of life Rik saia Não, não, não Eu não estou com você Eu não estou com ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pergador Eu estou no lugar Eu estou no lugar Eu estou no lugar Você vai ser uma boa Eu vou dar uma boa Eu estou no lugar Eu estou no lugar Eu estou no lugar Feito Eu estou no lugar Olha ae Você está no lugar Ae O o o o o aqui ele está é isso é isso é isso é isso é isso é isso A coisa mais rápida A holda que sai.. O que eu falo? A holda que sai.. O que é? O que é? O que é? O que é? Ok, vamos lá. O que é? O que é? Então vamos lá. O que é? O que é? Está aqui. Você sabe o que é? Just want to go home and then like it No, you're nice thank you Anabayani for my bottom, but I'm gonna Stop or after me for now E olha, olha Thank you so much You got that I got that Yeah, you got that I'm going to attack Hey, no, I got that Sim Aura já cajou Sincronizando Ah, é o maluco Ah, é o maluco Ah, é o maluco É o seu personagem o que é? o que é o personagem? o cara é um problema não é mais difícil oh, não não o que é? O que eu estou fazendo? E aí, o que eu estou fazendo? A caráter, o que eu estou fazendo? Ele está muito. Está muito mais. Tchau, tchau, tchau. Tem uma coisa mais mais. Tchau, 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 tchau. Isso é muito legal, tchau! Vou fazer um pouco da canonação. Sim, sim, sim Eu sou cego aqui Sim Ok, ok, ok Ok, ok Acontece Eu tenho um medo de você E o que? Ah, eu acho que está me deixando Eu te atrasque estou Ok, não sei, eu tenho que sair Eu não tenho que sair Eu não tenho que sair Você só vai pegar Ok, você só vai pegar Ok, você vai pegar Não, não vai pegar Ah, espera... Eu vou pegar a bola Obrigado Não tem um pouco mais Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Eu acho que você vai pegar Não tem um, um, um Um, um, um Eu acho que você vai pegar Ah, eu vou pegar o segundo charge Ah, eu não tenho a dash of light Eu não tenho a dash Eu não tenho a dash Ok, eu vou pegar Um, 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 um Um, 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 um Ok, eu vou pegar o segundo charge Um, 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 um Você vai pegar o segundo charge Ok, eu vou pegar Ok, eu vou pegar Você vai pegar o segundo charge Você vai pegar aqui Não tem um Ok, você vai pegar o segundo charge Ah, não tem um Vamos ver o segundo charge Ah Ok, então Ok Pode ir embora 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 Sim Tem que ir embora Não tem um deslizador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, vamos lá 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 A grande peso Estamos coladas não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema onde você está indo? que coisa O que é isso? Ficou! 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 Plus... eu vou pegar agora eu vou pegar agora você pode pegar o saco pode pegar o saco antes de pegar o saco eu vou pegar o saco eu vou pegar o saco 13 e 25 2 5 7 9 10 10 12 2 2 2 2 Eu vou enviar um vídeo aqui, tem um vídeo aqui Tem um vídeo aqui Tem um vídeo aqui Tem um vídeo aqui Nós temos um Blaz de Jule, mais um 4, uma defesa de proteção, legal Para não dar alguma coisa, eu não vou dar uma coisa, eu não vou dar uma coisa Elen Eu acho que o Tadolcoin é usado o Might Jewel Ah, o Might Jewel Ele é um nerf, ele é bom Mas quando você completa, você vai conseguir o nosso performance Mas o que é o Tadolcoin é o Tadolcoin é o Tadolcoin Você é o que? A Tril Raider? Eu também, eu vou abrir Eu estou vendo aqui Você é o Tadolcoin É um Kéj o 11 Algunos de cada um E num segurança Então, por isso, as outras pessoas não estão dispostando Eu não estou realmente stoando Ele é um atacante Eu não estou pensando agora É louco E aí, aqui eu não consegui um picture Ah, aqui eu não consegui um picture Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coral Pope Pope. O que é o Coral? Eu vou fazer uma medicina. E aí eu disse que é o automite. Eu acho que ainda tem um cara de loli. Ele é um pósical. Um pósical. Eu não sei o que eu conheço. Eu não sei o que eu conheço. Eu não sei o que eu conheço. E aí Ok, e aí Bem, vamos lá Com um catálico Para, a gente Vamos lá. 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 Você já vai me chamar de charge? Eu vou me chamar de charge Eu vou me chamar de charge Eu sempre vou me chamar de charge Quando eu não me chamo de red Nós vamos nos liga de level Quando ele se despegue Quando ele se despegue Projetil Ou então... O que ele... Ele não tem que ser mais O que ele é prometido? O que ele é uma nova nova nova? Não os projetos. O que ele é uma nova 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 nova, ou um novo 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 novo? Aqui os seus camas, bais eu apenas como o do, O que é o que é o que é o que é? Ou se você é um wallbang, você só pode ser level 2, level 2, mas se você é um jogador, você pode ser level 3. Tem wallbang que você está perto da sua cabeça, então se você é um jogador, se você é um jogador, se você é um jogador, eu só vou ser level 2, depende. Se você é um jogador, você pode ser level 3. Tem um postado. Ok, eu vou voltar. Não, não. Então, se você é um jogador, eu posso ser um jogador, só um jogador, só um jogador, só um jogador, só um jogador. Ou pode ser um jogador, só um jogador, só um jogador, só um jogador, já um jogador, só um jogador. Ok, eu fiz um jogador. Então eu sempre assisti em Trial and Error. Só um jogador, eu fiz um jogador. Em Trial and Error, só um jogador. Mas é um jogador de wallbang, claro que TCS é um jogador. É um jogador. O que é a wallbang? Não é assim? Quer dizer, você só vai fazer TCS para sermos juntos? Pode. Porque... Quem é a wallbang? Ele vai fazer TCS? Pode. Porque... Não, não. Vamos nos comunicar. Porque a TCS está disponível. Não, não. Eu quero dizer, uma TCS está disponível. Porque o que aconteceu para mim, quando a TCS está disponível, na primeira wallbang, está disponível. Mas quando a TCS está disponível, na primeira wallbang, não está disponível. Na segunda, a TCS está disponível. Na segunda, a TCS está disponível. Mas, mesmo que todos nós estamos disponíveis, está disponível. Diz, um, já está disponível e um, então é um, não sei, Mas, pelo menos, é um, mais rápido, quando a TCS está disponível, é um, muito mais alto. Tem%. então, quando a TCS está, na primeira wallbang, é um, muito bom, mas, quando eu tenho um de verdadeira, mas, eu posso a wallbang para a segunda vez. Quanto eu só está disponível em PC, porque eu só tenho TCS. Não, 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 não. O que é isso? Não tem um bato aqui Porque tem um bato lá para ir lá Sim, sim, sim Vamos lá para ir lá para ir lá para ir lá Vamos lá para ir lá Serajang... Sim, pode ir lá Você também, você também Você também, você também Só um bato aqui Eu vou fazer um combo Não vou fazer um combo Agora eu vou fazer um segundo Sim 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 Sim, sim 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 Ele está no meio da frente, para que ele não se venha no wall Porque as pessoas que eu conheciam, eles estão no meio da frente Para que eles não se venham Para que ele não se venha na frente Sim, para que ele não se venha na frente Ai, desculpa Eu só estou em seguida É um pouco difícil Ah! O que é isso? Eu não estou conseguindo Eu estou gravando Ok, ok, ok Ah, você tem o Max Potion O Max Potion Ah! O que é isso? Sim, 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 sim Eu não me lembro, eu não me lembro de mim, porque eu não me lembro de gravar Você tem que me derrubar? Você tem que me derrubar, não é? Eu me derrubar, eu derrubar Eu só me derrubar para ativar Você tem que ter um guardado, não? Sim, eu tenho um guardado, ok Eu tenho um guardado, ok, ok, ok Eu tenho um guardado, ok Ok, não tem problema Eu estou bem Eu não tenho uma moxie Eu tenho um guardado Ok, bom, eu estou melhor Eu estou levando muito soja Você tem um Magos Potion Ele pode ir certo? A superman daimom Eu sei que você tem um guardado em qualquer lugar não é o hunter não é o hunter e aí ele está tirando e aí ele está tirando e aí ele está tirando e aí ele está na sua frente Obrigada. Ai! O que eu estou fazendo? Eu não vou fazer isso. Eu 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 vou fazer isso... Eu vou fazer isso. Ai muito obrigado. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Tem que ir para isso. Eu estou fazendo isso. Vamos lá. vamos lá no corneas no corneas mas você não tem que jogar ele voce que é difícil desculpe, eu fui para lá ele deve estar nesse ponto eu perdi ai, roxa, eu fui para lá ai, roxa é a massa muito difícil quando ele estiver no corner ele não está em casa ele está em casa ele está em casa ele está em casa ele não está em casa vamos lá vamos lá você está em casa ok, está em casa vai não, 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 Não não, não, não! Pera aí, olha aqui, olha aqui tem, não estou trabalhando não estou para ativar você não meia muito, né? sorry, sorry ele se anexas de um a mão, e a boca não se põe e ele vai estar para atar ok, então eu sei que isso é isso? sim por isso, o a boca não se põe Se você não tem um braço, se você não tem um braço, se não tem um braço Se não tem um braço, se não tem um braço Não tem um braço Você já viu? Você já viu? Ele está me movendo Ele está me movendo Eu estou me movendo Obrigado, obrigado Ricardo, você gostou aqui? E aí 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 A próxima vez Ok Ainda E aí vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode... A mão! Você está bem Não está escrito 1-8 o que é? o que é? vamos lá, vamos lá, vamos lá o que é? o que é? Zevra, acho que não. Ei, eu vou embora! Ei, eu vou embora! Ei, eu vou embora! Eh, ok. Ei, ei, ei.. Agora eu vou embora. Ei, eu vou embora. Eu vou embora. Deixe. Tira-tira-tira. Tira-tira-tira! haha não 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 ... ... ... ... ... ... Seja com a sua ideia Ela é có um problema Mas eu acho que é um problema Mas eu acho que é uma sensação É um problema Você não vai ser capaz Mas eu não vou ser... Sim, eu quero fazer um problema Eu posso fazer o meu próprio Tá Então Você pode ser um problema É só isso Ok, ok, eu vou lutar Aí é o que eu, o que ele pegou Para mim Para mim? Ah, não O que é o que ele é? Para o que ele é? Para o que ele é o que ele é Para o que ele é o que ele é Ele é um bom, certo, certo Isso aí vai sair do prém. Só que você pode Adriana agora, também vai conseguir. Páximo, Pac Bin! Páximo ... Não tem um aporte de aporte. Não tem um aporte de aporte. Como o aporte não tem que sair? Eu não tenho a ver. É que eu sou legal. E eu não tenho um aporte? Eu não tenho a ver? Eu não posso ter um aporte de volta. Ok, o assassino é o do que? O que eu estou fazendo? Isso, isso! Como vai? Ah, o idiota, mamãe Onde você está? Oh, legal! Eu vou até a wipe Eu vou até a max motion Eu vou até a max motion Eu não tenho a dust Eu vou só pegar isso Pode ser só uma camada Ou duas camadas Não é? Como é que eu fiz para você? Não é só uma camada Você pode calcular Não, só uma boa tcs Ou duas camadas Está mais rápida Vamos tentar Vou grão Eu estou tecido Agora ele vai me encerrar em Eu estou soando 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 Awa! Awa! Wait, Trajang! O que é? Raja! O que é? Awa! O que é que o que o que o que ele está fazendo? O que é o rejão? Vai ficar bem para você. Muito bom. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o que é? eu não tenho a porta eu não tenho a porta eu tenho a porta eu estou a heal eu tenho a heal 1 2 5 eu tenho a heal eu não tenho a reta Ele foi só um pouco antes, mas ele foi um acido de Grapefruit Sim, Pac, ele foi o primeiro, então ele foi assim Ele foi um pouco, muito bom Ele foi um pouco One, Two, One, One is up, e dois? Biu! 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 Foi lá uma lá! Foi lá uma lá! Foi lá! Vou pegar o quê? Ok! O que é isso? Você precisa de resistência, para que você não tenha medo de fazer o que você faz. Fakbin, você quer que você faça o 3? Você só vai dedicar a nós. 2? Isso é muito bom. Não é mesmo. Para todos os patentes, eles não conseguem. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Isso é um pouquinho. Você ficou cantando. Boa. Boa.